Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar aqui um joguinho do Playstation 1. Tchau, tchau. 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 ... ... ... ... ... Atau! 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 Vindeloff! Oっと! Pinskigito. には本戦を始めます O que é isso? O que é isso? Albaq 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 Alexandre Delpier Albaq 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 É isso aí! Boa! 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 Bo . 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 A cara não vai dar o que você não vai dar o que você está no momento, como você está no meio do que você está no momento. Uma vez que se desmarra. E essa é a minha vida não vai dar a pena. A cara que você está na verdadeira. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Não há nada de golfe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! Obrigado. Samho Velvide 1, 2 SHUITE! BE humility! Goal! Só umножamento pra ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pessoal. São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.